A frente parlamentar mista em defesa do livro, da leitura, da literatura, da biblioteca, vem exatamente nessa direção de promover o debate, de fazer com que aqui no âmbito do legislativo possamos dar a nossa contribuição, seja através de iniciativas legislativas, seja através de outros instrumentos, todo esse trabalho voltado para fortalecer. Para fazer com que possamos ter políticas públicas efetivas, eficientes, no que diz respeito ao incentivo livro, a leitura, a literatura e a biblioteca no nosso país. Enquanto a Unesco orienta que nós devamos ter um livro para cada 10 mil eleitores, no Brasil essa relação está entre um livro para cada 65 mil eleitores. É fato também, por exemplo, pouco número de bibliotecas existentes pelo país afora.